Oiê, que delícia! Ampliflix 164, Samara. Nossa, sim. E olha, não tem ideia que dê conta, Samara, porque tem tanta coisa legal que a gente não consegue sair desse tema agora. É verdade. Porque, na verdade, nós, educadores, estamos sempre atrás. Nós somos caçadores de boas ideias para criar novas ideias, não sempre. Para se inspirar, né? Porque haja criatividade para estar lá na ponta, na sala de aula e todo dia conectado com as novas gerações, né, Carla? Com certeza. Porque vai mudando, né? Aquilo que a gente fazia 10 anos atrás, às vezes já não conecta com essa galera de agora. E aí precisa ir atrás. Mas eu sei que você trouxe aí, Carlota, algumas dicas de inspiração, é isso? É, olha só. A questão é a seguinte. A gente já falou aí de várias coisas, né? A gente andou falando de fotos, de imagens no Instagram, nos perfis. A gente falou já de infográficos não no Instagram, de uma forma geral, várias ideias. Hoje, eu quero trazer uma coisa que tem muito no Instagram. Tá. Que é a arte gráfica, Samara. Esses artistas maravilhosos. Existem cada um maravilhosos. Tem cada um maravilhosos. Palmas, palmas, palmas e mais palmas para todos os artistas desse país, né? É, não, maravilhoso. Porque não é uma carreira simples, não é uma carreira fácil, mas eles estão lá firmes e felizes. Estão lá, do país e do mundo. Porque eu tenho um borde, eu não sei, você, Samus, mas eu tenho um borde só de arte mesmo, assim, sabe? E escrito inspiração. E aí, eu trouxe... Tem um não. Não, não tem? Ah, eu tenho. Eu tenho um só com essa coisa de imagem mesmo, mas assim, de arte gráfica. Que legal. Porque aí, gente, dá tanto pano para manga, em facilitação, dá para ter, às vezes, uma imagem, vai puxar alguma coisa. Legal. No início da aula, no final da aula, no meio da aula, quando os alunos estão cansados, né? Boa. Às vezes, você quer colocar uma frase de impacto, com uma ilustração legal também, para ter uma coisa legal no seu... Enfim, tem mil ideias. E aí, por exemplo, essa aqui que eu estou passando, era um carrossel que eu transformei em gif, né? Que a mudança, fala assim, a mudança pode até... A mudança pode nos assustar, mas é nela onde vivem nossas melhores versões do futuro. Ah, que legal. Tipo, a pessoa está cortando o cabelo aí. Está cortando o cabelo. E aí, eu me lembrei dessa cena. Eu vi exatamente essa cena, Samara. Essa semana, a gente estava, né? Esses dias aí, outubro, por exemplo, é o mês outubro rosa, né? Tá. E aí, estava uma campanha no meu cabeleireiro, que as meninas, crianças, mais novas que a Maria Clara... Cabelo bem comprido. Iam lá, cabelo bem comprido para doar, né? Aí, eu disse assim, gente, olha que campanha legal. Tipo, pegar alguma coisa, né? Visual, trabalhar isso com as meninas, inclusive de auto-percepção. Tipo, assim, elas não são bonitas porque têm o cabelo grande. Elas podem ser bonitas com cabelo curto, cabelo longo, cabelo cachado, cabelo liso. Então, só esse trabalho de auto-percepção com uma frase e um carrossel já dá pano para a manga, assim. Nossa, que legal. Que legal. Legal. E aí, me deu essa ideia aqui para trazer para você. A gente tem falado tanto de sócio emocional que eu acho que o Instagram pode ser uma ótima referência para você. principalmente com esses artistas aí, para fazer essa jogada de puxar exemplos em cima de uma frase, trabalhar com os alunos no começo, no final da aula. Depois, eles fazerem as próprias versões, né? Muito legal. E aí, eu coloquei esse aqui da Nora Sintra, Ilustra. Que ela é ilustrador e fotógrafa, eu vi aqui, né? Ilustrador e fotógrafa. E o perfil dela. Eu adoro a Imagine e Desenho também. Olha, adoro. Imagine e Desenho, você conhece isso? Imagine e Desenho? Não, olha. Vamos puxar? É a Bru. Ela é artista e pedagoga, Bru. Maravilhosa. Instagram, Imagine e Desenho. Adoro esse nome, Imagine e Desenho. Que tem tudo a ver também com as nossas salas de aula, né? Então, olha que legal. Vamos ver aqui. Eu quero ver. Ai, que legal. Ela é pedagoga, tá vendo? Olha lá. Ela tem vários. Olha aqui, Samara. Aí, por exemplo, olha aqui. Eu já tive uma ideia. Quer ver? Olha, de cara. De cara. Eu peguei isso aqui. Essa imagem só. Tem disso que eu estou pensando. Eu colocaria só essa imagem. Olha que legal. Para os alunos completarem, por exemplo. Que legal. Entendeu? Aí, vamos ver. Eu acho que pode até não ter nada a ver, ó. Eu queria, ó, que me pegassem com a aluna e que me pedem o serviço. Olha aí. Claro que o dela é totalmente diferente. Olha aí. É, o dela é um post contra o racismo, né? É, olha aí. Mas você pode pegar para qualquer coisa. Que legal. Essa primeira frase dela, entendeu, Sam? Que legal. Então, ó. Aqui, por exemplo. Quem pisa nos outros tropeça na vida. Olha que legal. Interpretação. Pode pedir para os alunos fazerem as frases deles. Muito legal. Entendeu? Muito legal. Então, assim, uma coisa simples no Instagram, para mim, já gerou cinco ideias. Olha lá. Inclusive, Carla, ela deu aí o crédito para quem fez a frase, que foi a Faltarte. Está vendo lá? Está vendo? E ela pegou a frase e fez um desenho, que ela é o Imagine Desenho, né? E colocou. Então, eu gosto muito do trabalho dela também, assim. É um trabalho bem. E ela faz isso profissionalmente aqui também, tá, Carla? Você manda a foto. Por exemplo, você manda a foto da sua sobrinha? Ela faz o desenho dela. Ai, que legal. Super legal. Eu já fiz vários aqui que ela faz. Olha aqui, por exemplo, esse aqui. Nunca se esqueça que você pode... Olha lá. E aí, olha isso de novo, para trabalhar o sócio emocional, para trabalhar as questões na turma, a motivação. Olha isso. Olha esse aqui. Se você está se perguntando se merece ficar um tempinho sem fazer nada, a resposta é sim. Olha aí. Aí, muito legal. Está vendo? Eu gosto. Então, assim, eu acho que só disso já dá... Então, assim, essa coisa do gráfico... Que é parecido com o trabalho da Nora Sintra, né? Que também transformou em outro tipo de desenho, né? Outro tipo de arte, tem outro traçado, né? Mas olha lá, tão bom que você está lá andando. Olha só que legal. E eu, por exemplo, o que eu faria? Vamos dizer que tem um carrossel, né? Você pode transformar esse carrossel em, tipo, três imagens aí, para trabalhar com os seus alunos, contação de história, para dizer o que que significa. Aqui, por exemplo, isso aqui, eu faria algo com o sócio emocional também, que é a coisa do medo, né? Aí, ó, às vezes a... Ah, não. Tristeza. Esse é da tristeza. A tristeza bate a porta. Então, você pode ter essa primeira imagem. Quando é que você fica triste. Tá. Trabalhar essa questão das emoções, os sentimentos. Legal. E aí, depois você fazer, tipo, uma historinha e tudo mais, baseada nisso aqui, por exemplo. Muito bom. Muito bom, Carlota. E aí, esse aqui do Ink Café, que a gente... Eu adoro também esse tipo de... Que mistura arte gráfica com... Arte gráfica com café. Com café e com, tipo, com imagem mesmo. É maravilhoso. Foto com imagem gráfica. Então, imagina também algum esquema que os alunos tenham que pegar uma foto, uma imagem real e em cima dele desenhar e fazer a arte e tal. Então, dá pra fazer mil coisas, né, Sam? Várias inspirações aqui, Carlota. Várias inspirações. Aí, eu trouxe essa outra. Olha essa aqui. Essa é mais... Realista. Realista, moderninha. Me corrijam, professores, de arte depois. É, deixa aqui nos comentários, né? Então, é um pouquinho, assim, com essa coisa meio de mangá, né? Desses olhões e tal, que os adolescentes gostam muito desse estilo. Então, eles se identificam muito. Ah, e ela é from South Korea lá, né? Exatamente. E aí, Samara, que tipo de coisa eu poderia trabalhar aqui? De novo, contação de história. Eu poderia trabalhar a questão da autoimagem socioemocional. Eu tô vendo aqui que tem uma imagem, essa do canto direito superior, que tá com a selfie. Então, como é que eu posso trabalhar isso, né? Essa questão de selfies. Legal. Então, assim, o que você faz nas horas vagas? Enfim, escolher três fotos dessas quatro pra contar uma história na ordem que quiser. Você usaria pra gerar discussão, enfim. Discussão. É maravilhoso, né? A Samara tá navegando aí. Vou entrando pra dar uma olhada no perfil. O perfil dela é maravilhoso. E o legal que eu gosto do Insta é essa história de quais outros perfis talvez você curtiria, que fica ali em cima. Eu curto vários baseados nisso, sabe? Ah, porque às vezes ele sugere, né? É, tem a sugestão. Olha aqui, Samara, isso aqui pra se aproximar. Até pra ter uma personagem na sua sala de aula. Pra entender esse universo do aluno também, né, Carlota? Porque já vai ficando distante. Às vezes você curte mangá, às vezes você não curte. Aí quem não curte precisa mergulhar nesse mundo. Que não é a minha vibe, mas só de eu olhar aqui eu entendo. Algumas coisas. É, a gente começa a mergulhar nesse... E você tem uma sugestão, né? Menina, eu tenho, eu adoro. Chama Bray Motion, que é a Brenda. Olha isso. Essa menina. Bray Motion. É. Bray Motion. Que é a Brenda. O que ela fez? Ela pegou boneco, ela chama de desenhando riso, Carla. Ela pegou, mineira, né, de... O que ela faz? Mas ela pega bonequinho de palitinho e ela começa a fazer... Ela pega a narração e ela conta a história. Inclusive, ela ensina como faz isso no canal dela do YouTube. Então. Que ferramenta que ela usa, como é que ela cria. Ela tem curso sobre isso. E hoje ela é criadora desse tipo de vídeo. Então, tem várias parcerias. O canal dela cresceu bastante, né? De uns tempos pra cá. Ela já tá aí com meio milhões de seguidores. E eu morro de rir, Carla, com as histórias engraçadas. E também tem, como essa que você tá mostrando aí, que é uma criança contando como é que a mãe dela conheceu uma instituição que trabalha com crianças que tem aí alguns problemas... Ouça, Mara. Acho que alguma doença física, né? Algum problema na saúde física. Sim. Mas sabe o que me chamou atenção já disso aqui? Que eu, por exemplo... Ó, tem até o do verbo to be. Eu não quero nem saber qual que vai ser a piada disso aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Eu vou ter que escutar essa aqui, ó. Quando me perguntam se eu sei falar inglês, ó. Ó, já começa assim. Meu inglês é ótimo. Já nasci falando. Quem mais? Aí ela tá fazendo uma promoção aqui. O Talk to Me Bay. Que não é publi. Ela falou assim, ó. Mas merece os comentários. Não, mas o que eu ia te falar? Isso aqui já me deu uma ideia, por exemplo, de um projeto. De, por exemplo, tem vários aplicativos que você pode desenhar e narrar, por exemplo. E aí, os alunos, até na física, nas ciências, imagina, Samala. Gente. Resumir um conceito, você desenhando e narrando. Gente, isso aqui... O que você acha? Eu vou te falar. Isso aqui é sensacional. Vale a pena você entrar. E aí, por exemplo, cada aluno da turma tem um conceito que tem que trabalhar. Já fica uma biblioteca de conceitos pra você. Só com essa ideia aqui do Brie Motion. Gente, o desenhinho, né? O desenho é super simples. O desenho é fofo, assim. Super tranquilo. E ela tem uma personagem aí, né? Vários, aliás. E, enfim, eu adoro. Tá vendo? Ela mostra como é que faz, quais são as ferramentas que ela usa. Aí, por exemplo, sabe o que pode acontecer também, Samus? Vamos dizer que um aluno como tipo eu, assim, né? Eu não sei desenhar nada. Eu digo, ah, eu não sei desenhar. Eu não sei. Isso aqui eu não sei fazer. Aí, você pode ter trabalhos em pares, em duplas, em trios, que um vai fazer... Aí, são três alunos, por exemplo. Um vai fazer o roteiro, o outro vai gravar o áudio e o outro vai fazer as imagens. Esses três estão aprendendo. É verdade. E cada um tem uma função pra fazer. E aí, depois, você cria essa biblioteca de conceitos vivos e narrados em forma de vídeo. Uma boa ideia. Olha, que ideia. Nossa, e fica super legal, gente. Olha, vocês vão morrer de rir. Quem não conhece ainda o perfil, vocês vão se divertir. Como a gente se divertiu, que eu mostrei dois pra Carla. Nossa. Ela falou, meu Deus, é muito bom. Eu enlouqueço. Toda vez que a gente tá aqui planejando pro AmpliFlick, já tem mil ideias aí. Mas espero que você tenha curtido aí essas boas ideias, gerando outras boas ideias. Então, o Insta pode ser uma super inspiração pra você. É só você utilizar e ficar atento pra sua sala de aula, pra sua disciplina. Inclusive, a gente colocou aqui, ó, um resumo até dos outros AmpliFlicks pra trás. Dá uma olhada aí na tela pra você ver. Nossa, Carla. Só que já tem umas 20 aulas criativas. Olha aqui. Vamos tentar agora pegar uma dessas ideias. Nossa, se você pegar três de livro didático, três de infográfico, três de podcast. Gente, já tem aula aí pro ano inteiro. Já tem aula pro ano inteiro. Então, a gente já deu aqui várias dicas pra você. Quero saber, a gente quer saber aqui nos comentários, qual é a coisa que você vai testar usando o seu Instagram. Qual é a estratégia que você vai testar? Qual é a estratégia, a nova ideia, como é que você vai conectar com sua disciplina. E aí, é claro, se você curtiu esse vídeo, você além de curtir aqui, compartilhe o link, envia pros amigos, conte pra todo mundo que aqui tem milhões de ideias pra várias aulas. E aí, Carla, tamo numa época que já, se você tá assistindo junto com a gente, com as nossas publicações, de fim de ano. É uma ótima estratégia, inclusive, pra terminar ou pra começar o ano. Vai que você tá entrando aqui em 2023, 2024, 2025. Vai tá aqui pra você ver. Também uma estratégia interessante de começar o ano pra se conectar com a sua galerinha. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.